O árbitro em campo tem que ter velocidade. O posicionamento tem que ser perfeito, é um grande obstáculo. Ele tem que prever o que vai acontecer. É, tem que ser quase um mago. O lance não pode passar despercebido e ainda não acabou não. A tomada de decisão tem que ser a correta. É, não é para qualquer um. Domínio da técnica, talento e dedicação requer trabalho pesado. O árbitro hoje em dia não é aquele árbitro lento. O árbitro hoje é velocidade, tanto quanto o futebol. Então precisa treinar, correr. Eu além do preparo físico, tenho que ter o conhecimento técnico. Mas isso, quando você faz o curso, depois de você formado, você entra pelas categorias de base, o sub-18, o sub-20 e o profissional, até chegar ao profissional. É um longo caminho, é árduo, porém gratificante. Aqui eles passam por uma peneira. É uma seleção de árbitros. A escolha dos mais habilidosos chega ao fim. Quem passar na prova garante a arbitragem nos campeonatos estaduais. Um árbitro e três assistentes não se deram bem. Vão ficar de fora. A reprovação de alguns árbitros não agrada a ninguém, muito menos a federação. É que o estado tem hoje 57 árbitros. O ideal seria 80. Por que ainda procura, né? Para ser um árbitro que é pequeno ainda? Olha, às vezes é o nosso futebol, que às vezes não tem muita expressão a nível nacional. A gente pensa assim hoje, como os nossos árbitros estão destacando a nível nacional, e falta também aquela divulgação juntos às faculdades de educação física, né? Para que nós conseguimos novos árbitros. Hoje a grande dificuldade é a renovação da arbitragem de Mato Grosso. Neste duelo, para superar deficiências, alcançar a excelência há guerreiros. Danilo tem boa atuação. O último jogo foi importante. Arbitrou o clássico do União e Vila. O treinamento tem que ser constante para o árbitro, para ele chegar na excelência. Os primeiros jogos a gente vai fazer a leitura, vai conhecendo os jogadores em cada temporada que se inicia. Porém, é com o decorrer dos jogos que você vai atingindo a sua excelência, juntamente com o treinamento que está sendo realizado agora em Cuiabá. E se tem desafios na arbitragem, eles serão superados. E pela Viviane, a minoria das minorias neste esporte, tem mulher por aqui, criteriosa e com talento. Procurar acertar sempre na movimentação, saber aonde a gente precisa se encontrar, até mesmo para o que a gente mais evita é atrapalhar o andamento de uma partida, chocando com atletas, muitas vezes estando em um posicionamento onde não é privilegiado, onde não é bom para a gente. Então, o princípio, eu acho que é uma boa movimentação, uma boa sinalização. Esse é o inicial. Agora, quem encoraja os árbitros mato-grossenses é ele, o único do estado que se destaca em cenário nacional. O último jogo, nada mais, nada menos do que Corinthians e Atlético, na goleada de 2x1 para o Timão. O trajeto para chegar lá foi suado. Em qualquer profissão que você fizer isso, tiver dedicação, procurar melhorar, vai evoluir. Se tiver vontade de ser árbitro futebol, é só buscar fazer o curso da federação e a partir daí se dedicar ao trabalho, se dedicar ao aperfeiçoamento que vai chegar muito longe. É, tem que ser bom mesmo, senão quem sofre são as mães, muitas mães. A gente vai continuar com esse paradigma aí de que erra, porque é humano assim como todos que nos assistem, nesse momento e em suas profissões cometem erros. O problema é que nossos erros são vistos por muitas pessoas.